Música Meu Deus, que mula Calma, o Tchelo marutou Ele falou, pera, 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 para, 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 para Parou, 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 parou Quê? Meu amigo, o outro passou e não viu 3x, ah Ué, como um round, o que que aconteceu? Tira e bomba no outro, eu esqueci o nome Que tem até filme disso aí, mano Esse jogo é da hora, mano Era da hora mesmo, velho Era da hora, mano É o quê? Era muito embaçado Liminha Agra é uma piada Você como deixa um viado curioso Como? Sou muito seu fã G Como? 3 X X Se falou X é lindo Lindamente Mamabel Tia Mulitli Lima E a piada? Então, lá vem a Gambit com 3 AK Tem até a W, pé quadro, para o balé da Gambit Aí, ó Para o tiro Em cima da caixa de fogo Em cima da caixa de fogo No cinema, você prefere pipoca doce ou salgada? Doce Doce Doce, né? Doce, doce Eu peço para pôr uma porção um pouquinho maior ainda De doce? Mais doce do que o doce? Ah Mas você nunca saiu com a boca melador toda babada de chocolate? Ah Porque é escuro, você não vê? Sim Você não vê se está botando na tua boca mesmo Aí vai tudo nos lábio Inclusive, o Lidinho tem um amigo chamado de chocolate, né Lidinho? Não, não Ah, então é outro Olha, não dá não, velho Ó, comeu meio Uá, bugou Eu vi, eu vi rampa, eu vi rampa Você é muito bom Ah, vou ter lugar específico Já tá na nuque Galgal, conjuga o verbo haver, por favor Eu a avo O avas, ele ava Nós avemos Salve da roupa, os avais Eles avam Ah, presente Um, três, um A bomba foi plantada Dois galos açonut Bem, Galca com a primeira kill Ah, meu Deus Galca no um Alca Galca no um Galca! Galca! Belka bem é um Galca! Meu Deus Galca 3 com 1 Com o corpo dele O que importa é ganhar a honra Paguei uma cor, vira e eu... Tem aqui, tem aqui Não comeu, tem na direita, tem na direita Comeu de novo... Ai cara, que doença velho Que doença cara, que vontade de quebrar tudo velho Complicada a situação Um dia eu soltei um peido desse e saiu o cocô Respingou Na cadeia Eu fiz... Você tava em live, Liminha? Eu fiz duas semanas de academia da minha vida Duas semanas na vida dele Aí eu tava lá na academia Tava puxando o peso Saiu, saiu Ficou os resquícios E quando eu abria Quando eu abria a perna Que tinha os exercícios que você tem que abrir a perna Quando você abre e saia um cheiro Em volta Que era... E eu fiquei abalado Eu fiquei abalado comigo Porque saiu um cheiro em volta Eu fiquei abalado comigo Eu fiquei abalado comigo É, estamos em 2021 E você ainda é ruim no CS Essa é a última chance de garantir o Guia Global O melhor treinamento de CSGO E eu sei que você está cansado de ficar na mochila Porque já estamos em 2021 Então chegou a hora de evoluir de verdade Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps Aproveita porque mês que vem o preço vai subir Corre que essa é a última chance Link na descrição O cara entrou de lado pro momento O pior é que ele joga comigo, Gal Não faz 10 frags quando eu chamo ele pra jogar Agora tu vai ficar no strafe Vai dar um contato e recuar Procurou o contato O contato certo, bicho Agora eu vou esperar Eu lembro que eu conseguia fazer uma mollis daqui, ó E você mirava aqui Aí você fazia assim, ó Ai Mercado, janela e porta Comendo smoke na direita Aqui na esquerda Tem no smoke, se pá Comendo smoke na direita Me abi Naatte deunk Uma outra Ah experience Uma outra vidro Alabam Cara Нior Não chegou Brasil É Para sim 3 De novo Sim Cair É Palácio Kp1 ai acho que não vai receber esse round galera droga ele tá cravado em você tiba vamo apostar a essa aproveita aproveita que tem bombas ainda tá uma lotovada a areia a árvore só pode ser na esquerda oi qual a maior dificuldade que vocês da mídia mais sentem dentro dos jogos dos campeonatos todas não calling for these rotations norc fakes the bomb plant and nails the shot it's another clutch tent for norc this time a 1v2 and a chance at the 4k back towards dark he goes hiding an emo but this guy is not feeling down at all right now instead holding for a banana peak that's never going to arrive both players bound through ct heading into the retake norc this time he's got time on his side this time it's vitality feeling the pressure and it's the collateral for norc o passeio não lembra não lembra não lembra o passeio pau na tua casa não quero saber não quero não quero saber não quero saber não é mesmo não lembra só melhor que três te amo lindão e vai e vai ó e vai o buraco beleza lima tem mais dois a chegando costas calma 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 limita segura não não aparece beleza 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 tá um tá te olhando tá tom beleza lima beleza não sou yo lo betrayal buraco i'll not know me don't know me kadassi translations eeeivjezze f 사실 pra que czarnya more firma o marco Do listening Go 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 Ó Cheg máis Ah, não Ah, não Chega Oh Nio Bård 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 Short Pique champ Tem broth E' Saída Youtube Sim Boa, Fischer Estou me encerrando Não, ele está me encerrando Eu não vejo short, mas pode? Eu tenho uma porta, eu tenho uma porta Uma shorta? Boa! Então me deixe acreditar